E a semana vai rodando, 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 terça-feira já, terça-feira. E hoje é dia onze já. Onze já é bom, né? É onze já. O Altaí da Tijuca já tá até acordadinho, já tá lá montando na cabrita e mandou um uhul, terçou! Como se terça-feira fosse essas coisas. Ô, Altaí, é, não, terça-feira não é nessas coisas, não, essas coisas é sexta-feira, essas coisas é sábado, é domingo, segunda-feira já não é essas coisas. Agora, terça-feira é menos ainda, terça-feira é um negócio complicado demais, é um diazinho, ô diazinho improdutivo é terça-feira, a gente tem falado isso aqui várias vezes, né? É o diazinho improdutivo, meu Deus do céu, nada acontece na terça-feira, é, nada, nada, nada. Eu acho que se o mundo for acabar, o mundo tá sempre acabando, né? Já tivemos várias oportunidades do mundo acabar. E todas as vezes que o mundo acabou, não sei se foi na terça-feira ou não, na última vez eu não me lembro bem que eu não tava com o calendário na hora. Aí, eu e Noé conversando lá, eu perguntei pra ele, ô, companheiro, aqui ô, parceiro, diga uma coisa, hoje, ô, hoje é segunda, é terça, é segunda ou Noé? Ele falou, Noé, Noé. Que dia que é hoje? Ele falou, ah, não, também não sei muito bem, não. Também tava com mais de novecentos anos já, né? Já tava, a situação dele também já não tava muito boa, não. É, hoje é dia mundial da população. Dia mundial da população. Olha só, até que enfim, comemoraram o recheio da terra, a população da terra, ô, o recheio, ô, o recheio. É o dia da população. É, como é que nós vamos comemorar com a população? Fazer um daqueles bolos que o pessoal faz, aquelas prefeituras fazem no interior? É, faz aquela, né, aquela comemoração, faz um bolo de todo tamanho no meio da cidade e tal. Aí, né, na hora que sorta ali a, 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 a cordinha, ah, meu filho, é bolo que voa pra todo lado. É, cobertura de bolo pra um lado, é descobertura de bolo pro outro, é um negócio complicado. É, o povo vai em cima mesmo, enche sacolinha de supermercado, o cara leva uma sacolinha de supermercado pra fila, é, e uma travessa, ele pega, enche a travessa e passa a travessa debaixo do bolo, blá, e joga dentro da sacolinha, vai assim, opa! Aqui, ó, o, o Guilherme tá falando aqui que até a população tem mundial e o Palmeiras não. É, o povo pega no pé do Palmeiras demais, né, eita, até a população tem o mundial, mas o povo não. É, o Torão falou assim, bom dia, Araxá tá escuro de novo, ô lugar sombrio, uai, é, agora tá, tá escuro mesmo, antes das, das seis horas da manhã não tem chance não, depois eu vou, eu vou, depois eu, depois eu vou dar uma olhadinha lá fora, aqui também tá escuro também, não, não tem, não tem sol, não, também nem, nem, era pra ter uma hora dessa, se o sol aparecer uma hora dessa, aí nós vamos assustar, aí já não vamos ficar, opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, tem alguma coisa errada, o Cláudio de Itaúna, é, dia da população, tá parecendo piada do cabuloso, parece mesmo, sinceramente, parece mesmo, piada do cabuloso. É dia nacional dos trabalhadores em serviços telefônicos, é, tá, 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 tá acabando, hein, é, cê lembra quando começou atendimento automático? Pois é, bom, se bem que serviços telefônicos não é só telemarketing também não, né? Serviço telefônico, dá um bocado de serviço telefônico, tem, é, gente que conserta telefone, é, tem gente que, mas o quê? Ah, sim, sobe nos postes aí pra, pra ligar os fiozinhos, pra passar, a, o coisa também é trabalhador de telefone, serviço telefônico, né? É, aquele uninho, né, aquele uno com a escadinha em cima, pra poder subir nesses postes telefônico, também é trabalhador telefônico. Bom dia, para você, trabalhador telefônico, é, é, bate um fio aí, beleza. E também é o dia do mestre de banda, mestre de banda, eu sempre me lembro de, de Sabará, e tem uma banda em Sabará, uma banda, banda de música, não é banda de rock, é aquelas bandas de música, né? Eu, tipo, Euterpe Operária, ah, que tem mais de duzentos anos, é, ininterruptos, me parece que nem na, na pandemia eles pararam, não, é um negócio de, é, duzentos anos mesmo, é uma coisa assim, tem, tem que, tem que ver, a banda de, de Sabará, é, é tipo, Euterpe Operária, vai, vai, vai renovando o pessoal, vai renovando, vai renovando, 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 e não para não, não acaba não, a banda tá lá, né, é, ininterruptos, são, é mais, são mais cem anos, são mais cem anos. O Evandro de BH, bom dia, é, o, hoje é dia da população e o, o, o Torão tá falando, isso aqui, ó, é, a, a população pra comemorar, leva fumo, o que não é novidade, o que não é novidade, até o Paulo Lúcio já tá acordadinho aqui, ó, diga aí, Paulo Lúcio, fala comigo. Bom dia, Pascoal, bom dia, ouvinte, seu Pascoal, eu precisava de um trem desse aqui, Alex, imitar a guitarra, meu Deus do isso é mais difícil do que eu pensei, mas se quiser um dos grandes guitarristas, peça pra eu tocar Guns N' Roses, Van Halen, ou sua banda favorita. Tá vendo, Pascoal? É, quinta série, cê sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente, hein? É, quinta série, hein, Paulo Lúcio? É, saudado daquele tempo da escola, da quinta série, cê fazia essas bobagens, era tudo engraçado, era bom demais. Continua engraçado, continua. É, o compositor Carlos Gomes, do trenzinho Caipira, é, estaria fazendo aniversário hoje, mas ele, né, viveu aqui há mais de um século. É, entre mil oitocentos e trinta e seis e mil mil oitocentos e noventa e seis. É, ah, alguém mais, alguém mais? É, acontecimento marcante, a Margarete Thatcher tomou posse como primeira ministra da Inglaterra em mil novecentos e setenta e nove. Ah, tá trem, hein? Aquela ali marcou, marcou época, aquela marcou época, a primeira, primeira ministra, né, mulher, na, no Reino Unido. É, a Itália conquistou a Copa do Mundo de futebol pela terceira vez, vencendo a Alemanha depois de ter passado um rolo compressor em cima do, do Brasil. Depois do Toninho Cerezo ter jogado um bolão pra Itália e a Espanha conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo em dois mil e dez, nesta mesma data também. É, o José Viana, bom dia, Pascoal, também tô aqui, ó, duas horas tô no mercado, hoje tô de busão. Ah, daqui a duas horas eu tô no mercado. Ah, tá, daqui a duas horas eu tô no mercado de busão. É, o Guilherme falou, a dama de ferro, a dama de ferro, essa entrou pra, pra história mesmo. É, Margarete Thatcher, inclusive com algumas declarações extremamente polêmicas, né, que ficaram aí, serviram de, 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 de referência pra muita gente, é uma referência mesmo. É, e o, a terça-feira, apesar de não ser lá essas coisas, é um dia cheio de charme, é um dia cheio de charme. Acorda! Aê, cinco horas e vinte minutos, agora cinco e vinte, se não, vejamos, é, eu falei tudo a respeito do dia de hoje, falei tudo a respeito do dia de hoje, não tem mais segredo nenhum, pra ver se tem mais alguém da outra banda, o Mauro de Lagoa Santa está também já acordado e querendo sair atrás dos trocadinhos, ele tá sempre indo atrás dos trocadinhos. É, é, bom dia Pascoal, boa terça, é, um show do Guilherme Arantes, que é, que eu, foi num show do Guilherme Arantes, que eu conheci a minha esposa, hoje temos trinta e cinco anos de casado, e o Guilherme Arantes deve tá com oitenta e cinco anos de trinta e vai trinta e cinco anos, ele conheceu num show no Canecão, no Rio de Janeiro, pois é, no Canecão, devia tá cheio de chope, todo mundo bebendo pra caramba, o Canecão, ele e Guilherme Arantes, Guilherme Arantes, Guilherme Arantes, e ele muito bem, ali naquele show, aí ele cheio de charme, coisas do Brasil, é, aquela, a fã número um, lá no Gargarejo, e talarão, e daqui a pouco, um olha pro outro, o outro olha pra um, e eu, não, o que que cê tá achando desse show? Nossa, tô achando uma maravilha, Ah, eu também, eu sou fã do Guilherme Arantes, ah, eu também sou fã do Guilherme Arantes, vão casar? Vão, casou. Bom, né? É, o Eduardo de Bom Jardim, não, porque as coisas às vezes são rápidas, às vezes são, né, resolve-se de, né, rapidinho. Bom, é, bom dia, Pascoal, o inverno acabou, Eduardo de Bom Jardim, aqui em Bom Jardim, tá bem quente, e aí? Vai, e aí, e aí fala com o São Pedro lá, aqui, tem que falar com ele, ô, São Pedro, aqui, por acaso o inverno acabou? Que aqui em Bom Jardim tá muito calor, e aí? Aí ele responde pra você, ele responde pra você, não, acabou não, é porque o segundo sol chegou, é, o segundo sol. Quando o segundo sol chegar, pra realinhar a rota dos planetas. Vocês sabiam que tem mais um, mais um planeta, é, logo depois do sol, antes de Mercúrio, é, Mercúrio, Vênus, Terra, tá, blá, 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 até o putão lá, o último, né? Pois é, tem, tem mais um antes, sabia? É que a gente não vê, não, que o sol não deixa, é ciumento. É, muito, muito ciumento. Aí o sol não deixa, ele não aparece, é, chama-se Vulcano. É, Vulcano. Vulcano é, na verdade, o primeiro planeta do nosso sistema solar, depois do sol ali, é o primeiro. Chama-se Vulcano. Aí eles descobriram ele, há um tempo atrás, não, faz tempo. Bom, descobriram o Vulcano, mas todo mundo ficou quieto, falaram, ninguém vê mesmo. É, o, o Torão falou que lá, lá em Araxá tá quente que nem o Alasca. É, aí que a gente se lasca no, no Alasca, né? O Alasca tá igual o Alasca. É, aqui não, aqui hoje tá, tá bom. Ontem teve até um calorzinho à tarde, deu pra desfilar uma bermudazinha, né? É, camisa, né? Regata, se quisesse, podia até botar uma regata ontem, que tava mais ou menos dentro do clima, né? Não tava, não tava ruim, não. Então, ontem deve ter dado, é, em Belo Horizonte, ali na, 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 na região, deve ter dado mais ou menos uns vinte e oito graus durante o dia, alguma coisa por aí. Tava bem quentinho, realmente, tava bem quentinho ontem, a coisa não tava ruim, não. Hoje, neste momento, nós estamos com quinze graus, quinze graus centígrados aqui. Não tá, assim, aquele frio de entrar nos ossos também, não. Tá, não, tá, não, tá, não, tá, tá de boas, tá dando pra, pra levar de boas hoje. Não precisou nem, né, é, nem fazer muito exercício agora de manhã pra não sentir frio. A coisa tá, tá de boa, cinco e vinte e cinco, cinco e vinte e cinco, tá, não tá ruim, não, né? Pascoal, na feia. Tô falando pra vocês, é terça-feira, nem, nem, nem o povo, e olha que hoje não tá tão frio, não. E o povo também não quer acordar também, não, tá? Todo mundo com a cabecinha no travesseiro e ali, isso, dando, é, dando aquela última cochilada, os últimos cinco minutos, que se der uma bobeira, vira cinco horas, aí, na hora que acorda, ah, já era, o Evandro de BH falou, Pascoal, eles não acharam o Spock lá em Vulcano, não? Ô, o, 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 o Spock, não, 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 era, era Vulcano, o Spock? É, aquela orelhinha dele, é, é, aquela, aquela orelhinha dela que parece ponta de espada de São Jorge, é por isso que ele era tão, parece ponta de espada de São Jorge, ele era de Vulcano, é? É, é, era assim, ah, então é isso, ele, ele ficava lá escondido em Vulcano, porque tava muito perto do solo, como é que eles chegaram lá pra pegar ele, hein? Bicho, era pra, era pra sapecar o busanfã de todo mundo, que o, né, o, o lugar ali é quente, é, é, antes de Mercúrio, o lugar é quente, é, o Cláudio, por falar em planeta, eu provo que ET existe, o, 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 o Helder, o irmão dele, não é da Terra, não, ele só pensa em roça, mas dos outros também, nem na, não, na B, não, só pensa na roça dos outros, vamos roçar, vamos roçar, gente, é, eita, meu Deus do céu, cinco e meia, terça-feira, ô, dia inútil, meu Deus, terça-feira, é difícil. Volta já, volta já, tchan, 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 é, ô, turma, aqui, ó, o Ângelo de Santa Luzia, bom dia, Pascoal, tamo junto, vai, chamada de, chamada de vídeo, você estava fazendo uma chamada de vídeo, de vídeo? Nossa, meu Deus do céu, muito bem, é, ô, gente, aqui, ó, eu tô, eu tô sem assunto, alguém tem alguma coisa pra conversar? Eu não tenho nada pra conversar, não, porque hoje é o dia mundial da população, a população é um troço muito genérico, né, população, população, pode ser população de uma série de coisas, a população de carneiros no planeta, é, não, é, a população, deixa eu ver de que mais, mais o que, a população, bovina, é, a população, tudo é população, não é? Não sei se você nunca viu falar assim, é porque a, a população de não sei o que, tal, 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 está sendo maltratada e tal, papapá, é, população, é, ô, o trabalhador em serviço telefônico, que nós já falamos também, não, não rendeu muito também, e o mestre da, de, da, da banda, o mestre da banda, vão ter que tocar umas músicas de, de banda, é, banda marcial, é, botar umas bandas de música, ó, é, banda de música marcial, banda marcial, né, de músicas, aquelas que tocam hino, aqueles trem e tal, Pois é, teremos que ver, deixa eu ver, a, a Renata, Renatinha, é, tá, tá limpinha aqui, coisa, pelo amor de Deus, é, né, nos, nos poupou, você nos poupou aqui, hein, é, vamos ver então, atenção, fecha o oi e manda. Bom dia, Pascualzinho. Bom dia. Hoje tá fazendo vinte graus, olha que lindo dia, gente, tô amando, bom dia pra todo mundo. Que dia lindo. Claro, né, Pascualzinho, eu sou uma menina super boazinha. Ui, que gacinha, meu Deus do céu. Que garota. Boazinha, é, o dia tá, realmente tá bonito, tem até céu, tá dando pra você ver até céu na Holanda hoje. É, é raro isso, hein, é raro isso. O seu minguado tá com preguiça. É... Tome cuidado. Ô, seu minguado, então tome cuidado com essa preguiça sua. O cabuloso, é, é, hoje não tá na guarita, né, hoje ele tá em casa. Deve tá dormindo ainda, não, não chegou na guarita ainda. É... E o dia, o dia, o dia como um todo, tá sem assunto mesmo, não tem nada assim acontecendo, interessante, né. Deixa eu botar mais uma música aqui, peraí. É, tô, tô falando, gente, tô falando, ô, do terça-feira, dá muito tempo que eu venho avisando, muito tempo que eu venho avisando, gente, terça-feira não é um dia, é coisa não, é um dia que não é coisa, é um dia, é um dia vazio. E ninguém marca reunião pra terça-feira, ninguém marca reunião pra terça-feira. Terça-feira o pessoal, é, assim, ah, não, amanhã é terça-feira, não, marca pra quarta-feira que é melhor, porque depois da reunião a gente já resolve as coisas. E terça-feira não dá pra pra resolver, porque tem uns troços de segunda-feira que ficou e não vai acabar de resolver e aí não, não, não. Então deixa, 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 deixa quieto, deixa pra quarta-feira, porque aí na quinta-feira a gente dá sequência no negócio, né. É, o negócio é devagar, terça-feira é dia devagar mesmo, muito devagar. Ô, Pascoal, bom dia, quem que é o Cláudio de Diamantina? Mano, é, você viu como está o padre Marcelo Rossi? Agora eu quero ver, é, aquela mulher dá um empurrão nele de novo. Ele tá malhadão, né, ele tá malhadão mesmo, aquele troço era fake news, hein, tiraram, fizeram uma montagem, coisa, que hoje em dia, meu filho, esse lance de inteligência artificial, a gente não tá podendo acreditar em mais nada. Olha, não acredite em nada que os seus olhos veem, principalmente num computador, porque tá complicado. É, eu vi que ele tava malhadão e tal, mas nem acreditei muito não. É, o Cláudio de Itaúna, quanto tempo em média dura a bateria do seu carro? Vai, depende, se for aquelas de nove volts, não dura nada. É, o carro, essas bateriazinhas quadradas, aquela quadradinha de nove volts, não chega nem da partida. Agora, bateria, né, tempo de vida útil de bateria, geralmente em torno de dois anos. Se você comprar uma bateria daquelas, né, a legítima mesma, boa e tal, pode durar um pouco mais, mas em média, é, 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 dois anos. Dananana, 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 o Cláudio, é, em setembro, a minha vai completar seis anos, nunca vi isso. Eu também não. Será que é por, por, por isso que tá ruim pra ligar o carro? É, bem provável. Há seis anos, e você anda com o carro, ou é, só fica guardado. É, consultoria, consultoria mecânica aqui agora, qualquer coisa eu ligo pro Bruno aqui, o Bruno responde pra você. Né? É, é, de repente, geralmente é dois anos, pode passar um pouco mais e tal, mas geralmente é dois anos o tempo de vida útil. É, é, é verdade mesmo, o Cláudio de Diamantina, o outro Cláudio, é verdade mesmo, o Padre Marcelo Rossi, tá, desse jeito aí. É, ele tá maior que os próprios seguranças dele, caramba, meu Deus do céu, tá, é, é, já que é verdade, não vou duvidar, não vou duvidar. Deixa eu ver quem, que, 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 que isso aqui é, o Gil mandou, deixa eu ver, o que que o Gil mandou desta vez. Onde a fumaça? Ah, maconheiro. Se mal ou menos vai à montanha? Vai pra praia. O apressado? Come fast food? E saco vazio? Serve a pôr lixo. Quem não tem cão? Não gasta com ração. Não deixe para amanhã. Aquilo que você não vai fazer nunca. Quem ri por último? Não entendeu a piada. Opa, demorou pra entender. Águas passadas? Não matam a sede. Me diga por onde andas? Se for de carro, eu quero carona. Quem não é visto? É invisível. Roupa suja, se lava? Na máquina. À noite, todos os gatos? Estão dormindo. Tá, não. Tá andando os teados, tá andando os teados. O seguro morreu? Morreu? É mesmo? Então, meus sentimentos pra ele e pra família. Depois da tempestade? Vem os alagamentos. Mais vale um pássaro na mão? Do que nenhum. Antes, tarde? Do que mais tarde ainda. Quem não pode? Não pode, ué. Você tá falando? Quem dá esmola demais? É porque já recebeu o décimo terceiro. Quem canta? Tem que poder voz. Olha, não se faz um omelete. Sem gastar o gás. Cachorro que ladra. Tá vivo. E quem avisa? É fofoqueiro. Pra fechar aqui, Romulo. Amales que vem... Pra te ferrar de vez. Amales que vem pra acabar com tudo. Era por falta de mal, lá vem mais um. E já manda o Evandro... Boa essa, Gil. Boa essa aí. Depois eu vou repeti-la de novo. Pascoal, terça-feira não é tão inútil assim. Eu acordei às duas e meia da manhã e escutei um som alto. Pessoas cantando aqui perto de casa. Parece que era uma baita numa festa. É pra você ver o quanto que terça-feira é uma porcaria. Deixa eu ver. Terça-feira é inútil. É tão inútil que duas e meia da manhã tem gente fazendo festa. Por quê? Porque no outro dia, na terça-feira, durante o dia, não vai trabalhar. Porque se fosse trabalhar, tava dormindo. Mesmo se ela estiver no serviço, ela vai dar barrigada no serviço também. Tá vendo como é que terça-feira é inútil? Terça-feira é um dia completamente inútil. O Geraldo Alves de Brito, marcando presença. O Rodrigo Gabriel. Rodrigo. Bom dia, Pascoal. A Índia se tornou o país mais populoso recentemente. Passou a China. Dizem que para conhecer a Índia, você deve estar preparado por causa do choque cultural. É um choque tanto mesmo. Tipo, comer usando as mãos, até mesmo em eventos sociais. Fala para o rapaz do carro da bateria aí que de seis meses. Como é que é? Bateria de seis anos. Ah, tá. De seis anos. Para ligar para o eletricista e imitar o barulho que o carro faz na hora que ele está tentando dar partida. Vai lá, Claudio. Liga ela para ele. Ela faz. E não pega. 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 É... O Mauro de Lagoa Santa falou que o Padre Marcelo está desse jeito, deve ser creatina. E botaram na hóstia e o whey no vinho. O whey no vinho e creatina na hóstia. É bem capaz, é bem capaz de ter... Tá bombando. O prefeito de Nova Lima, Antônio Marcos. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, bom dia. Marilha e Betim, Renato Molanda, Tomão de Lachar, Leira no Rio, Eder Lopes, Paulo Lúcio, Cabuloso, Dani Gil, Altair da Cabretinha e Pascoal Fri. E amenizou bem, né, Pascoal? Eu levanto cinco aqui, né, Pascoal? Então, João. Deu uma amenizada boa entre ontem e hoje. Ontem o dia já foi mais legalzinho. É... O Torão. Frase da Uber Black pra mim. É... Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Ela... Ela que acha. Longe do domínio dela, eu vou morar no botiquim. Ah... E o... O interessante é que essa música, o pessoal acha que é uma música de... Como é que é? É uma música de amor e tal, não sei o quê, né? Tipo uma declaração. Oh, eu quero você como eu quero. Vou te transformar e não sei o quê. Na verdade, a Paula Toller fez essa música, foi pro... Acho que o cara era baterista da banda na época. Ele tinha uma namorada que nem queria que ele participasse da banda. Queria tirar ele da banda. É... Que queria ele só pra ela. E aí... É... Ela era mandona mesmo, daquelas assim... Meio Dani... Ó, Dani, tudo bom aí, né? Ah... Tá... Ela... Ela adorou, 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 adorou. É, Dani... Mesmo atrasado, eu ouvi o prefeito falar o nosso nome. Ah... O prefeito de Nova Lima. Muito bem. É... É... E aí... É... A... Observando a relação dos dois, né? E da parte da menina era meio doentia. A... A... A Paula Toller e o... O parceiro dela lá de banda fizeram essa letra dessa música. Não, eu quero você como eu quero. Tira essa bermuda. Que... Não é que é? Não, não, não. Tira, não, não. Que eu quero você, sério. É tipo assim... Eu quero te mudar mesmo. Mudar de uma vez que... Desse jeito eu não te quero. Mas... Eu te quero, mas assim não quero. Eu tenho que mudar. Tinha que sair da banda, né? É... Tinha que sair da banda. E ela não queria nem que ele tocasse na banda, não. Ciumenta também. Isso deve ser taurina, no mínimo. Deve ser docínigo de touro, meu Deus. Deve ser docínigo de touro. É... O... Seu Minguado... Seu Minguado... Uai, acabou a preguiça, seu Minguado. Ainda tá com preguiça. Pergunta. Pergunta. Por que que o Mickey quer uma mulher maior? O Mickey? Essa é fácil. Por que que o Mickey quer uma mulher maior? Ah. Porque a mulher dele é Minnie. Tome cuidado. Nossa. Tá. Tá. Substituiu muito bem o Cabuloso agora. Muito bem. Com louvor. Substituiu louvor com o Cabuloso. Ó. O Cabuloso com louvor. É... Gente, aqui ó. Ah. O Grua mandou aqui. A lista do Antônio Marcos, do prefeito de Nova Lima, tá só aumentando. Esse não viu nada. Vai aumentar mais ainda. Porque todo dia tem alguém pedindo pra entrar na lista do prefeito. Eu quero entrar na lista do prefeito. Vai entrar na lista do prefeito. Daqui a pouco a gente começa o programa cinco horas. Um áudio dele mandando um abraço. E vai até as sete. Tá ali. O crema do Pascual. Do Pascual. Volta já. Volta já. Tchan. Tchan tchan. Tchan 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 tchan. É... Aqui ó. Essa... Essa terça-feira é improdutiva. Tá improdutiva. É... Já falei com vocês que ela está completamente improdutiva. E continua improdutiva. Parece que não vai dar em nada hoje. Não vai dar. Não vai dar conversa nenhuma hoje. Não vai dar conversa nenhuma. Deixa eu ver aqui o Fernando Ferreira. Fala aí Fernando Ferreira. Fala alguma coisa produtiva. Porque até agora está completamente improdutiva. Bom dia Pascoal. Bom dia nossos queridos ouvintes. Estamos juntão. Ótima terça-feira hein Pascoal. Vamos que vamos. Porque essa semana só está começando. Não. Não está começando não. Já é terça-feira e a terça-feira já está inútil já. Mas não. Começou... Começou domingo. Ontem foi outro dia. Hoje é terça-feira. Um dia que não serve pra absolutamente nada. O diazinho inútil é terça-feira. Tenho avisado há um bom tempo que esse dia é inútil. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam? Não acreditam? É aquele dia que se você trabalhou segunda-feira, né? Vai na terça pra cumprir tabela e na quarta você volta pra terminar o serviço. O Adriano T2, dos lá de Goiás, tá? Daqueles dos lados do Goiás, né? Lá não é de Goiás, não. Lá é do Goiás. Bom dia, Pascoal. É, faltando assunto, vai se acostumando. Daqui a pouco, nem bom dia nós vamos poder desejar. É, pra não ofender quem trabalha à noite. O mundo tá chato. O pior de tudo, o pior é constatar que você tá certo. Isso tá certo, ele tá certo. Ele tá certo. O pior de tudo é isso aqui, né? Daqui a pouco você não... Se você falar pra uma pessoa assim, Nossa, que dentes bonitos. Aí alguém do lado que é banguelo, ou tá faltando dente. Ai, eu me senti ofendido. Aí pronto. Pronto. Sentiu ofendido, vai querer processar, vai não sei o quê. Não, o negócio tá ficando chato mesmo. Tá ficando uma mala. É, o Vaguim de Pinga mandando um bom dia pra Mulambada. A Mulambada retribui a Silviane Maria. Pascoal, você está bem? Não, melhorou? Tá 100%? Não. Tô não, a garganta ainda tá meio ranhando ainda. Tá meio ranhando. Ainda tá meio ranhando. Tô zero bala ainda não. Tô zero bala ainda não. Tá faltando uma porcentagem ainda pra chegar no ponto. Eu acho que daqui um mês, um ano, mais ou menos, eu já devo estar mais ou menos. O Rodrigo Gabriel Pascoal aqui, ó. Terça-feira é tão inútil que ninguém fala assim. Hoje tá com a cara de terça-feira. É, ué. Tá falando. É isso mesmo. É isso mesmo. É, hoje tá com a cara de terça-feira. É, ninguém fala um negócio desse, né? Por quê? Porque não tem cara de terça-feira. Terça-feira não tem cara. Terça-feira não serve pra nada. O que você vai fazer com terça-feira? O que você vai fazer com terça-feira? O que você vai fazer? Nada. Terça-feira é um dia, é... A Silviane Maria, vixi, isso aí é lento, né? É, garganta, tem que ter paciência. Da última vez eu tive uma... Uma coisite. Essas coisas que terminam com it, sabe? É, otite, faringite, faringite. Foi faringite, foi faringite, foi faringite. Braba pra caramba. Ó, o... O otorrino, oiô, assim, pra minha garganta e fez... O que foi? O otorrino. Não era pra rir, não. Não era pra tá rindo, não. É... Falei do Vaguinho de Pinga. O Guilherme, vai chegar o tempo que nós vamos dizer Eu Gosto do Programa do Pascoal. E vai tá ofendendo quem ouve outra coisa. Não é difícil, não. É difícil, você tá me ofendendo. Eu gosto de jornal. Então tá. Então tá, então tá, então tá. Então vamos fazer isso aqui. Vamos tocar uma música aqui e deixa pra lá. Ei, vamos fazer esse trem. É... Como é que é? Amor do mudo e da muda. Tô falando terça-feira. Terça-feira bugou geral. Terça-feira bugou geral. Bug, bug, ugu, 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 bug, ugu. Bugou geral a terça-feira. Não tem jeito. Hoje o bicho pegou. Até o mudo veio fazer amor no programa. Pra você ver como é que são as coisas. A coisa tá complicada. Oi? O dia que o mundo chegar nesse ponto que tudo ofende, eu vou ter passe livre na cadeia, só. Minha casa vai ser dentro da jaula. Porque você me conhece. É... Eu vou ofender todo mundo porque eu não tenho papo na língua. E a coisa tá caminhando pra um jeito, né? De vigiar geral. Cês viram aí as últimas da tecnologia e tal. Que é muito legal, muito interessante, assim, em termos de tecnologia. Mas o que isso amplia também o espaço, né? Pra você ser vigiado é um negócio perigoso demais da conta. Ontem eu tava lendo qual que foi a matéria, hein? É... A respeito de alguma coisa assim. É que tem agora... Tem até um... Um... Como é que fala? Tem um episódio do Black Mirror. Do... Do... Né? De... 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 Como é que chama esse episódio? Eu sei que a pessoa tem, né? O lance de crédito social e tal. Essa mesma coisa que já tem lá na China. Já que já tão querendo arrumar pra outros lados. Ah, sim! Na... A matéria de ontem era que lá na Itália... Acho que é na Itália. Eles tão aprovando uma lei, né? Que... Ou na Inglaterra. Que a polícia já pode te vigiar pela câmera do seu smartphone. É... Senta aí, assim, de boa. A sua câmera do seu smartphone. Isso já é feito. A gente sabe que já é. Mas não é legalmente, né? Então, na hora que isso for legalmente... Aí a coisa vai ficar mais complicada. Porque qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento... Eles podem pegar um movimento, uma fala sua, alguma coisa que te incrimine segundo eles, né? Porque também não precisa ser na lei, não. É... Não precisa ser no código penal, no que tá escrito na Constituição, nada não. É o que eles consideram. Então, a qualquer momento, né? Pode sair do IP do seu telefone alguma palavra que... Ou alguma frase, ou alguma coisa que você disser que eles não gostem. E aí, pronto. Você já está enquadrado automaticamente. É... Tá desse jeito. Tá desse jeito. Né? E tão aprovando, hein? E lá vão aprovar a lei pra você ser vigiado pelo seu telefone. Vão, já tá... O negócio já tá andando a passos largos para ser aprovado. Eu acho que é na Itália mesmo. Eu tenho quase certeza que... Eu li, é na Itália mesmo. É... Meu filho... Aguarde. Tá, meu filho. A situação tá complicada. O trem tá... Tá, né? O povo tá vigiando tudo. Daqui a pouco, cê não vai conseguir chegar no banheiro, fazer o seu servicinho sossegado, né? Sem estar sendo vigiado. Vão vigiar até pensamento. Como disse o Marcelo Martins aqui, bom dia, Pascoal. Terça-feira abençoada. Ruim só se for a sua, porque a minha promete e muito. Me inclui fora dessa, brother. A sua terça-feira, parabéns, Deus te abençoe, que dê tudo certinho, meu filho. Nós estamos torcendo pra você, porque aqui o trem tá de lascar. Hoje tá, 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 né? Aquela terça-feira, bastante mente inútil. Aquela... Igual a música mesmo. Inútil. Nós, gente, somos inútil. Carlos Eduardo, bom dia, Pascoal. Que música bonita é essa? Qual é o nome? É... Lick Lee, I Follow Rivers. Eu vou mandar o nome pra você aqui. Lick Lee, I Follow Rivers. Muito bonita ela, né? Eu gosto também, gosto muito dessa. Gostou muito desta música. É... O Adriano T2 ou o Pascoal, agora estão querendo chipar o ser humano? É pra lascar. É... O pior é que tem muita gente batendo palmas pra isso. É... O povo não sabe com o que que tá mexendo, não. O negócio é... Bastante complicado. Bastante complicado. Tá de seis e vinte e um agora. Seis e vinte e um. Deixa eu ver aqui o que que eu tinha... É... Não, essa aqui foi... Foi... Foi de lascar. A... A mulher... Olha só. Ela teve uma mordida de cachorro no nariz. Certo? Certo. Ela é uma enfermeira, inclusive. Tem vinte anos e teve o nariz atacado pelo animal. Pelo cachorro. Aí, o que que aconteceu? Ela precisou fazer um enxerto de pele. É... Só que pegaram a pele da testa dela. Um pedacinho da testa dela. Certo? Certo. Pode isso, Arnaldo? Pode. Não tá entendendo? Pega ali um pedacinho da pele da testa, né? E... Coloca no... No lugar pra fazer o enxerto. Só que... Acho que se os médicos não... Não observaram direitinho... O que que aconteceu? Aconteceu que pegaram um pedaço da pele... Que ainda nascia cabelo. Olha que situação. Olha que situação. Aquele pedacinho da pele, assim, que ainda nasce cabelo aqui em cima... No meu caso, não tinha perigo, não. Não, mas tem umas penujas ainda. Não, ainda tem umas penujas. Tem. Não, tem... Tem perigo, sim. Tem perigo, sim. Né? Aí você pega aquele pedacinho ali, fez o enxerto no corpo... Aí começou a nascer cabelo na ponta do nariz. Piso, como é que você faz com a situação dessa, hein? Imagina que situação embaraçosa. Ela vai ter que arrancar a pele de novo e fazer um novo enxerto, né? Pelo jeito. E arrancar de outro lugar. Outro lugar que não nasce pelo... Gente, vocês não vão cometer o memo erro duas vezes, né? Tem... O corpo todo, tem a parte do corpo todinha que nasce pelo... É só algumas regiões... A cabeça e tal. Aí vocês vão achar exatamente o local onde ainda nascia cabelo. E a mulher ficou com o nariz cabeludo. É. E em setembro do ano passado, ela foi atacada por um cachorro do pai dela, hein? O pai dela. O cachorro era uma mistura de pitbull com bulldog. Um dos locais, né? Mordidos por ele também. Foi... Foi o nariz que precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do membro. Pra isso, foi necessário esse enxerto, pegaram um pedaço da pele, né? Da testa, perto do couro cabeludo. Depois da cirurgia, ela notou que começou a nascer cabelo no nariz. E o nariz dela ficou cabiçudinho também. Ainda tem isso. Além de nascer pelo, ele ainda começou a ficar cabiçudinho também. Negócio estranho. Olha assim, falei, gente, que que é isso? Meu Deus do céu. Bom, ela disse que tá sofrendo com transtornos psicológicos desde o acidente. Lógico, qualquer um ficaria, né? Não dorme mais, né? Não dorme bem mais. Ela fica com... Tem uns flashbacks e agora também ela tá com um medo muito forte de cachorro. Porque outro cachorro pode chegar e cheirar ela, né? É, porque tem o resquício da mordida do cachorro. É... Situação complicada. Situação complicadíssima. 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 É... O Paralamas do Sul se é seis e vinte e nove já. Seis e vinte e nove. Não tá atrasado, não? Tá, não? É, dá um olhadinho no relógio aí que de repente você pode tá se atrasando e não está... É... Né? É, não tá se dando conta ainda. Hã? Não, seis e vinte e nove. Seis e vinte e nove. O Hélder de Itaúna, é... Ele achou bonita foi a música do Mudo. É bem capaz. É bem capaz. O Marcelo Martins, o celular já é o chip do ser humano. Não, mas estão querendo enfiar um é dentro do cérebro mesmo. Não é só carregar na mão, não. É, tá querendo ligar os fiozinhos dentro do neurônio da gente e acompanhar tudo, né? Sozinho. Oi? Graças a Deus foi cabelo da testa, né? Imagina que você sabe o que é cabelo da testa da peleca. Além de ter o nariz cabeludo, isso é o nariz cabeludo de penteio. Ah, não, não, não. Que horror. Que horror, né? Se a pessoa vai fazer um enxerto de pele, sai com o nariz cabeludo. Ah, meu Deus. Que horror, que horror, que horror, que horror. Meu Deus do céu. Gente, hein? Programa do Pascual. Programa do Pascual. Volta já. Volta já. Pascual. Pascual. Na medida certa. É, se usa a outra pele, ela vai sentir um eterno aroma do peixe norueguês. Ô, Torão, você não vale nada, não, Torão. Você não vale nada, não. Você não presta nada. Ô, Pascualito, essa música aí do Leone, mas da Paula Toller, como eu quero, que fala de possessão, né? Aham. Isso aí até funciona, porque essas moeias bravas, essas moeias mandonas aí, tipo Renata, Uber Black, tipo a Dani, essas moeias bravas demais, funciona. Quando o cara é... Quando? Quando o cara é pau-mandado e camisolão, funciona. Viu, Pascual? Se for uns caras bruto, rústico e sistemático, que nem eu... Aham. 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 Aí funciona o negócio. Se for uns caras pau-mandado, igual o Eder Lopes... Aham. Aham. Aí tá certo. Porque o Uber Black manda, mas eu não obedeço. Aham. Aham. Ela tá me batendo, Pascual. Com razão. Com razão. É, bruto. Ah, o cara bruto, que nem eu. Ah, meu Deus do céu. Pascual, nunca, nunca vou te abandonar. Pascual, toma cuidado com essa garganta, hein. Que isso? Chupa alguma coisa. O que que é isso? Chupa as pastilhas, entendeu? Pastilha, amigo, pastilha, viu? Chupa pastilha, que pode jogar a garganta. Aí você chega assim, né, com os dois pés no peito, chupa alguma coisa, ó. Que que é isso? Ajuda aí. É, essas mulher mandona. É, o Hélder de Itaúna, se faz o enxerto com pele, é, do, da bolsa escrotal, o rio risco de ficar com o nariz cabeludo e caído, que é pior. Além do nariz sumir na época do frio, também, 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 faz sentido, faz sentido. Não vamos, não, não vamos, é, discordar do rapaz não, porque faz sentido, faz sentido. Ô, Bear Black, o dia que você quiser, me avisa, eu compro a passagem, nós vamos dar um pau no tourão junto. Tá aqui falando comigo só de mim que do outro lado do mundo, passa nada não, colega. Eu vou aí só pra te ajudar a bater, tá? Vou mostrar pra ele quem que ele é bruto, quem que é bruto, quem que é rústico. Cu dele que ele é rústico. Ó, 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 Foo Fighters. Tcham, ó lá, vai, vai, os dois pra, as duas pra arena, pra descer o porrete em cima do tourão. Ô, é, o Felipe da Império, bom dia, Felipe, bom dia povo do grupo, ótima terça-feira. É, alguém sabe do enterro do pinto do, do Tony da Benícia? Eu acho que não tem nenhuma informação aqui não, é que nem, nem tocaram nesse assunto por enquanto. Você acordou agora, Felipe? Hein? Tá com cara de sono? É, não, eu tô, eu tô, eu tô vendo. Você tá com a cara de ter arrependido de ter acordado, arrependido, arrependido. Bom dia, bom dia, como dizia meu tio mudo. O outro mandou a música do mudo, o outro manda o tio mudo, tá? A coisa tá ficando boa, tá ficando bom, tá ficando bom. É, daqui a pouco alguém vem aqui e faz a linguagem, né, com as mãos e espera que os ouvintes ouçam, ó, entendam, é, primeiro remédio pra nascer dente será testado em humanos. Remédio pra nascer dente? Que é isso? Onde que você viu? Pascoal, faz uma vacina no programa, igual que tem fixo, quer ver, Natal? Tô dando uma grana pro eu, pra ter esse cabelo, viu? Tô inscreve. Hoje, hoje, terça-feira, hoje é terça-feira, a terça-feira, eu tô querendo até cortar o cabelo do irmão agora com vaquinha, meu Deus do céu. Ô, terça-feira inútil. Ô, Rodrigo Santana, no Rio de Janeiro, fala comigo, Rodrigo. Ô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse negócio de remédio pra fazer dente, você deve ser que nem aquele remédio pra nascer cabelo que você passa na cabeça, cresce, perde em tudo quanto é lugar, menos na cabeça. É, e tem aquele remédio pra sede, é, você já viu falar? Aquele remédio pra sede, você pega um copo d'água, toma o remédio e mata a sede. Também tem. É, é, é bom também, é bom também. O, é, o, 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 hoje é terça-feira, terça-feira e toda terça-feira é um dia um tanto quanto mais ou menos assim, inútil, a gente somos inútil, tá, né? Terça-feira é terça-feira. E, então, já que nós estamos, estamos todo mundo sem assunto, ninguém tá querendo falar de nada, nem mal da vida dos outros. Olha, tá com a música, vamos lá. É, perdeu o feio mesmo aqui, ó. Ele tá tentando igualar o cabuloso, ó, ó, o, o, o Bichelan, escuta aqui, escuta. O Renato tá brabo, Deus me livre, com o inscredo. Ahn. Pra te perguntar, você já viu aquele jogador, né? Van Mr. Roy, Van Basten, esqueci o nome aqui, Van, sei lá o quê, todo mundo tem Van, será que ela tem descendência de Holandês? Van Der Leigh, Van Der Luz, Van Beer, Van sei lá o quê, acho que deve ser, né? É. É, cê viu, né? Tô tentando igualar o cabuloso, mas não dou conta, não. Não dá, não, não dá conta, não. Cê não dá conta de igualar o cabuloso, é difícil, meu filho. O cabuloso, com as perguntinhas dele, vou te contar a verdade. É, aí cê manda essa da Van, o cara que tem Van no nome, tem descendência holandesa, Van Basten, Van, Van Cliff, Van, Van, Van de Van, Van de Van, Van de Van. Ah, meu Deus do céu, eu vou te falar, viu? Não é brinquedo, não, não é brinquedo, não. É, hoje tá uma terça-feira, uma terça-feira, é, como é que eu diria? É, e além do mais eu tô com a garganta ruim demais da conta, fazendo esforço danado, então, aí fica mais difícil ainda de arrumar assunto, né? É, é, tá, tá acontecendo de novo, da mesma forma que foi da outra vez, que a, né, deu aquela faringite parecendo, é, o tempo seco pra caramba, né? E, esse, essas variações aí, né, madrugada, frio demais, depois esquenta, depois solta, eu acho que tá indo pro sábio, tá indo pro sábio. Vambora então, vambora então, vamos, acaba pelo amor de Deus. Acaba, acaba pelo amor de Deus. Acaba, acaba pelo amor de Deus. Acaba, acaba pelo amor de Deus. Bora então, Wagner, vambora, bora então. Diga, Renata. Tem não, Pascual, esses Wanderlei, Wanderlust, é tudo descendente da roça. Tem descendência nem holandesa, nem alemã, não. Descendente da roça. Salvou o finalzinho do programa. Salvou a partezinha final, deixa eu ver aqui. É, vai, vai ter que ser na, 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 na parte musical mesmo. Vamos segurar a onda na parte musical. É, Johnny Warwick, não, aí também é muito, muito devagar, né? Né, pode ser um Eraser, um Eraser vai melhor, vamos ver. Eraser, um Eraser vai melhor, vamos ver. Eraser, um Eraser vai melhor, vamos ver. É, porque nós não estamos tendo muito mais o que falar hoje, hoje o dia está um pouco vazio, hoje está a verdadeira terça-feira, a gente alerta, alerta, alerta as pessoas para os acontecimentos e as pessoas de repente não prestam atenção nos acontecimentos. Pois então, aí agora você está vendo o que eu falo da terça-feira, terça-feira é isso meu filho, terça-feira é isso, hoje e curiosamente, curiosamente, coincidências a parte ou em partes, eu vi o caminho todo vindo para cá hoje para trabalhar, está tudo meio vazio, tudo meio devagar, meio assim, Terça-feira, terça-feira, até que assunto não é por falta não, além dessa mulher do nariz cabeludo, ainda tem o cara que encontrou uma cobra no meio dos brócolis, o sujeito que bateu o recorde de corrida mais longa com o corpo pegando fogo, as ideias. Tem gente, né, os médicos encontraram um polvo na garganta de um paciente, um polvo, polvo mesmo, com aquelas, aqueles, né, octópodes, aquelas oitopatas, assim, dentro da garganta de um freguês. É, não, não é brincadeira não, estou falando sério, tem algumas outras coisas, por exemplo, é, por que que você não deve colar o, o, o machucado no dedo com o Superbonder? Também tem conselhos úteis, até que, assim, falo de assunto, falo de assunto, falo de assunto, não é não, entendeu? É, só que tá, não tá muito inspirador, assim, a terça-feira, tá devagar, aquela coisa. Você sabia que matar barata com chinelo pode espalhar bactéria no ambiente inteiro? Lógico que sabia, todo mundo sabe, se meter o pé na barata, é, se meter o pé na barata, aí vai espalhar coisas. Não é que falo de assunto, assim, assunto, é, é, é porque é terça-feira mesmo, que o troço não rende de jeito nenhum. Pois é, até o trânsito tava vazio hoje, né, Pascoal? É, eu já tô, tô quase no trabalho, realmente é terça-feira. Aí, ó, o Wagner Costa já tá quase no serviço, pra você ver como é que é terça-feira. O trânsito tá meio vazio hoje, tá esquisito. Não, hoje tá esquisito, gente, sinceramente, tá esquisito. Hoje, o quê? Onze? Onze de julho, eu acho que todo mundo ontem gastou o que tinha de dinheiro, o restinho do dinheiro, pagando os boletos. Aí, hoje, errou. Hoje, não tem dinheiro para pôr gasolínica. Não tem, tá aí, já vai ficar pra mais tarde. Vai, Pascoal, esse negócio do povo aí, tá meio estranho, não é notícia, não. Então, eu tô, dia de noite, tem o povo... O povo agarrado na garganta, todo dia de noite, todo dia de noite. Ai, meu, tá vendo, né? Pascoal, Pascoal!